Ok, tá tudo certo. Bom, primeiro, no nosso tempo, já não tinha, porque já não criava aquela cama ali, na sábado passada eu não criava isso, tempo 80, que é tempo batida, BPM, batida por minuto, de levar uma boa e 80, ok, não olha ali, não põe nos cliques, ok, se não tem ali nos cliques, ok, vamos lá ver agora, ok, vamos lá ver agora, ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá . , vamos lá, vamos lá. Não cria nosso fundo ali, não cria um fundo ali sim, que é o Fundo de Sustentação. Ok? Esse não dá o nome de fundo, fundo mesmo. Ok, sem dúvida, que não há algum lugar? Exatamente, a Sustentação é melhor. Ok, fundo. Ué. Ok. Não grava no fundo. Ok, para produtores, meninas. Devemos. Está na La Maior, Re Maior e Mi Maior, ok? Tudo maior. Então, não grava nosso fundo de chapo. Nos cliques, para aqui o balanço, ok? Espera. Se que clique. Ok. Ok. Para quem que esteja, já estive naqueles. Episódio anterior, já sabemos que está funcionando a edição. Eu não quero que ele, que ele é um camiseta, agora se ele fica que está atrapalha. Ali sim. Para quem que é novo. Ali sim, por exemplo, aqui eu toca. Talvez problema, talvez com a placa de som, ou então se eu tenho processador que é um bocadinho fraco, máquina um bocadinho fraco, computador, talvez eu tenho troco atrás, eu tenho troco atrás, eu tenho troco atrás, eu tenho troco, eu tenho troco, eu tenho troco dentro do tempo certinho, eu tenho troco dentro do tempo certinho, eu tenho troco, então vou ter um colher ali, mas também acaba acertado, ok? Ok, o que você está fazendo? Ok, já não tenho um fundo de cima. Ok, conseguiu? Não vai buscar nos mesmos, não tem que ir abaixar nos coches. Eu sou o som que se saiu muito alto demais, que se saiu muito baixo demais, eu sou o som que alguma coisa era. Eu sou o som que alguma coisa era para a filha da série. Mais um bem, eu sou o som que seja bem-vindo produtores, cantores, músicos, eu sou o som que seja tudo bem-vindo, fãs, tudo, que se interessaram no salimão que não está fazendo música, eu sou o som que seja tudo bem-vindo, ok? Eu sou o som que partilhar o like para te ganhar a mais pessoas, eu sou o que eu posso partir em bom, agora eu tenho tudo, ok? Eu sou o que eu posso fugir, eu sou o que eu quero fazer uma história, eu sei que você está fazendo música, eu sou o que eu posso teantar ele, você sei. Eu posso ir até o meu alcance da série, eu posso teantar ele, eu posso teantar ele, eu preciso que eu tenho tudo bem-vindo, ok? Já não tem o nosso fundo do lecinho. Eu estou trabalhando ali, dentro da área. Ok, eu estou trabalhando aqui o compasso agora, não buscamos uma bateria, não temos essa. bateria mesmo o vivo que bateria com o mesmo assim ok um teno um e bater o trabalho a bateria que elimina dele o menos e clica e bateria 3 migliore a parte de malta este trabalho que não tem quatro também ok, não vai abrir não abrir uma bateria vai, eu vou ver guardado não sample ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok 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 aqui dentro studio sample ok torno a lição sample de kirito tenei base ok O que é? O que é? Eu não tenho ele Ele tem tudo, agora você vai ter que ativar, claro Tem que ativar pistas Tem que ativar tudo Ok Então Ata que é que ele Ele tem que baixar volume em cox Ele não baixar volume em cox, porque não vai dar bom Ok Com muita força da Ninhola Uma coisa que aconteceu com muita força Pararam lá Obrigado, minha mano, cada vez fica E Francisco Mendes, seja bem-vindo Ele, Correia, seja bem-vinda Menina, seja bem-vindo e os turcos Quem sei que eu gosto, quem sei se santanheiro Naquele like, naquele coração, meus partilha Life, no grupos Alguém que eu sei mais se interessaram, produtores Músicos, cantores E fãs também que estão se interessados E os partilham aqui pra chegar nisso também Ok Já não tem as baterias ali Não tem as baterias ali Para que eu tenha condição Para que fica atrapalha E me asa também Como eu nunca me assisti ele Não pode entrar ali Ok, então Eu me assisti um prato Tem ali que não me assisti Deixa onde que está Tá aqui Ok Não grava o nosso prato É aquele prato que eu usava e Ele também Ok, pera Não me assisti o nosso clique Aos que nosso clique Clique sempre bom eu uso aquele clique Que o tempo é bom Tá bom? Que é para aquele balanço É o nosso prato É o nosso prato É a minha fala prato, Matiola Que é o que eu falo em inglês E é Rizzo, Rizzo, sei lá, Kevin Quem é cada um, tu entende que eu escuto, sei lá, você Não dá para o filho da minha crioulo mesmo Prato Pa, 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 pa Ah, entra certo Ótimo Tu olha, com esse tipo Entra certo Campion Ok Vou colocar a nossa cirurgia ali sem capo Suzy Martins Suzy Martins Boa tarde Boa tarde minha filha Giga, giga, giga Rasta queiro cintana junto Pa, pa, pa Pa, pa Claudio Mendonça Giga, 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 também Seja bem vindo E um bom quinta-feira para nos turo Suzy Prato, alguém deve girar? Vem girar ali, viu? Trazer um carozo e carne Que a gente correu ilumido Que era assabila Ok Ok Não tenho os pratos, viu? É prato Descubri No 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 Ok A seguir Parai, parai 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 Esaltamente Da esperanza Non posso conseguir Vole também La ficha Cont şeyler De pitching Show Car O Erw Tu 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 Tau bom, não vai para o nosso bão agora se está aí, vamos ver se parece ok então aqui temos o studio, a restação que está aqui o que é isso aqui Ele não enxorte, ele não enxorte Ok, menino, ele não enxorte Naquele outro jáオus Dev porque a gente não entendeu como quer ser o relaxante Se colocar um poquinho no chat táriso O rexu que não se decreto Depois dentro dele, повural de repente põe o rexu Lá nós naquele bolo de rexu queaponês se concentrou Caso seордas, assim, terminou o です Exatamente entender o meu chote por fazer na casa para ir um panela que é um caso da caca que eu tenho no chote caneca tudo isso vai fazer uma casa impossível de um pouco ministro tudo eu usei na altura você era só carro o que ele para comprar o cabuto tinha condições eu vou ter que aprender os galhos em casa com fazer meu próprio hoje saiu melhor que encomenda o ok e no cria nos pistas midi o rinjote é uma vez não flambo de banheiro fazer assim pão depois gozão por nós se vamos fazer assim assim o outro já foi ali o bom não se disser que vai ali está ali pode fazer isso não tem que mostrar eu mesmo de início mundo e que tá funciona ok e o que nos cabelos e o rinxote o rinxote e pronto e oculta trabalha por exemplo para facilitar o que é bom por isso né cada um tá trabalha de maneira a planta torna a flor se você me falou que o filho eu queria dizer muito que depois eu ligar tá fazendo assim é cada um tá trabalha de maneira que interessa é passar certo ok lá no gravo no rinxote o ok e temos aqui o nosso rinxote o que ele é só um carinho fora ele também se não tem uma pancada o que ele é só um carinho fora aquele e essa tudo certo oi gente queria só um carinho fora e da tua para tem sempre sente ok então pelo nosso primeiro ele fica direito só não corta-l vou pôr ali não fixa-l velocidade porque o volume significa tocou-te porque tem um rinxote um rinxote que é tudo com um rinxote com um rinxote com um rinxote ok vamos cumprir uma meza vamos cumprir um rinxote ok ok vamos cumprir um rinxote vamos cumprir um rinxote prato e o rinxote ok vai ter que estar lá a endereção também que pretende ser tudo certo rinxote rinxote ok tenho um corpo ali e tem que ter saída 5 6 ok agora sim Agora se não vai segurar certo. Ok, já eu não tenho a leção. Green Shot. Está ótimo. Ok, eu não tenho um Green Shot. Aqui. Não vai buscar os... não vai pegar os... não vai buscar o bombo, o Kiki. Não vai buscar o Kiki. Não vai usar o bombo, o pé. Para aquele bombo. o que nós pista edição de e não tem que ter medo de um quadro de capas que eu quero que eu quero um quarto de dividir é bom nos que que é que aquele então usa mesmo que ele que usa mesmo na na música levar uma boca e baixando visor ali a cinza pinto boa noite boa noite seja bem-vinda um abraço lá para a boca como família ok um bom quinta-feira obrigado cada vez fica muito obrigado meninos tudo muito obrigado ok lissandro ou de nele ou de nele um beboi trissário ali ok vamos buscar nos nos quique nos bombo bombo exatamente me o Eleva aqui nessa hora. Aqui no quarto. Quarentemente. Eleva aqui na quarentemente. E aí aqui livro daqui eu não posso cantar em um atalho moça é bom é bom ok eu vou interessar ali para esse sítio certo agora vou baixar um bocadinho de nós mesas nós vamos lá ver ok ok é que está muito mal ok nos clic o cliente nos equilíbrio está por si meio extraño o quesito tem que o volume que tem que apoi tu, por agudo, eu vou dar cabo com o cintil, que é o peso, ok? ok, que é o último litio cano, mas sabe? não sei se é o pior, que é o mesmo, não sei se é o limite, por agudo, por agudo, o alvo fica O que é isso? O que é isso? Um abraço e um bom fim de semana para o Boinha. Seja bem-vindo ao Live de Cria Música de Início. Ok. Não baixa também no fundo de um cochito. Não baixa no fundo de um cochito também. Ok. Esse aqui. O que é? O senhor está buscando um congas. Congas que é parte de percussão. E esse aqui. Alguém estava com tumba. Tumba. Pronto. Congas. Tumba. É. É mais ou menos isso. Ok. Não há música aí. Um. Congas de chapa. Congas usava de Hypersonic. Hypersonic. Mas também. E tem ali na. A gente Groove que ele. Memo de Cuba. Isso. Que que ele. Atua ele de onde está. Azul. Que Drums. Groove. A gente One. Tem. Campeão. Campeão. Campeão mesmo. Tem uma beiração. De parte de bateria. Espetáculo mesmo. Vou por ele. Vou por ele fazer música mesmo. Só com cenas de cubaísse mesmo. Sem nenhum. Outros plugins de fora. Ele não tem um monte de outros. Quem comprou de fora. Para. 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 Mas pronto. Não cubaísse. Por exemplo. Na casa. Tem um. Plugins. Para. Só com. Comerte. Subωνou a música. Ele basta. sabia os das coisas combina instrumentos. O weda como trabalhar. Tem problema. No. E. Impr pluck. When they came over there. Ok. É que bom. Eu posso fazer o máximo o limite que eu cante aberto em que ele prosónica e dos que Eu custo em que dá-se é fazer um nível 1º de 2º. Eu. E. depois da minha mãe comprava e ele mesmo era hoje tempo cd pra ver tempo cd depois dão sair dos maturais muita par a diferença em cozinha sinto atualize ok ok papá vamos laver o que é o que ele que estamos comendo e temos com ele que não vai enchecar de qual ele se ele e antropassônica e uma estepista 1. Ok. Já atuai. Tem um bom acento. Vou rolar de vídeo. Ok, vá. Então, igual a seguir no B1, foi nosso combo. É que ali. Cabeça de toque, tio. É que os pequenos toques, o que é que está atrapado? Ok. Vamos lá. Ok. Que dole. Que dole fica ótimo. Está ótimo, ótimo. Ok. Um certo. Velocity. O que é que está aqui? Dime, Ana. E aí, toda vez. Seja bem-vindo. Sempre bem-vindo, pai. Sempre bem-vindo. Pode ir banho, banho. Tem problema. Ok. E assim, vai. Ongas. Oh, cara. Vai com o cara. Estou um intruso para dar o ler. Ah, poxa. Não fazia qualquer erro. Ok. Há algum tempo ali. Ali. E ali. Ok. Exatamente. Um certo. Teste. 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 Um certo. Noi, o que estáis, o que estáis? Ok. O se tua novashut. Um backup. Ok. Agora ele tem que ficar do fundo. o mês igual se lhe um cabaça o cabaço não pode também 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 vamos aí todos que tem nada que ele estourou o mesmo bagulho aqui Então, vamos lá. Ok, já está aí. Ok, já está aí. Muito bom, ótimo. Ok, já está aí. Já cria música de início. Já cria música de início. Ok, já está aí. E aí Exatamente. Ok. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não grava uma espiana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau! 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 Ótimo! Vei? 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 Está bonito! Agora o segundo polvo, junto com o prato, não é que está sueno, ok? Depois eu só com o prato, não é que vale dizer. Ótimo! Ok, e que ele tem que entrar no início que já foi o mesmo coisa, o mesmo desenho mas eu com outro instrumento, contávamos que eu gostei um outro instrumento, não tem que entrar no Brasil, é o clipe Gomes e Jorge e irmão, irmão mais velho, irmão que você tem irmão, Amandio Furtado seja bem vindo, obrigado Amandio obrigado, obrigado, um grande abraço que Deus abençoa, vou com família também irmão. Não continua, não continua a caminhar. E a caminhar tem uma forma, hein, Checa? E a caminhar tem uma caminhar. E a caminhar tem uma caminhar. A caminhar tem uma caminhar. A caminhar tem uma caminhar. bom você diga no novo que não baixo nos viola baixo desatamos que sonatas e li na moça na cena na bola morreu no nosso turno culo na hora a milenio dele sonja mas que sou conta de um microfone como se non é um canto para do caneco mas pelo acusamos que a torcida ok no buscamos aqui nós baixo 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 botou de ele personalizando usava é exatamente era de personique o que nós viola abaixo e nós viola baixo que o baço Se não me engano galera sububaz ou percusibas quem usava? Espera, tá porque a galera se não trabalha, tem um cantando mal, não tô conseguindo, não tô lembrando, não tô lembrando, vamos lá, acho que sububaz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá aqui. Ah tá aqui, é bom broto, é bom broto, é esse cara aí, ok, eu vou achar um cosmo, ele é meio broto, ok. E aí Exatamente, não pôs no baixo. E aí 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 Se eu não fazê-lo na guitarra, como? É capaz de reproduzir-lo, até claro! Mas, já entenda! Eu tentei! Bom, eu vou mostrar tudo certo. Pronto, eu tenho alguns intrusos ali já. É que não ficou muito mal! Foco-foco na voca-tanque! Minas, quem sabe o que é que é que é o foco-foco na voca-tanque? Para falar da mensagem lá? Nada de vir ter um bocadinho, né? Quem sabe o que é que é o foco-foco na voca-tanque? Para falar? Quem é que é o Cabo Verde, lá de fora mesmo, lá de fora, sabe? Que é que é o foco-foco na voca-tanque? Não ficou mal! Não ficou mal! O meu stick é um mero ali! Quando virar so... Tô, t... Tô, t... Tô, t... Tô, t... É a segunda parte, ele se acerta, ok, o segundo tem que ter uns cortes ali. Ok, exatamente, ele foi no meu tempo. Ok, exatamente, ele foi no meu tempo. Ok. 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 oi acho que a caminha e a ósiga da mim e meu nome é ricos a sair lugar ó e aí os meus produtores que ele quer ver de empresa wave ok da ueve esse é de que as políticas para cena para trabalhar voz com os instrumentos turistas e únicas melhor ok Graphics Nossaن gebouco é que a dar moça dílínea ok ok bêbado ásiga 1 5 rica 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 Música Amém. Tinha queijo nena com o vinho. Dia de Zona, Arnindo Lopes. Seja bem-vindo, meninco. Seja bem-vindo. Lá, tchau, pô, no fute-fute Ok, já não tem nem aquele negócio ali Agora nós vamos ver que ele entrou Ei, isso é fiche Aboi que me custou Vejamos o nome, Sângela Me pô-me bom E allucam em Mamaé de Ira E allucam em Mamaé de Ira E allucam em Mamaé de Ira eu gosto de um porqueria mas só para eu fui acusar mais ou menos de mole né o que é bem de lição e a partir de licença vem entre aquele parte e com pai de lara sota ligão com bailarins a sua internet e tu compras Ok Gostei no tempo que ele pate e canta E nunca fosse break Nunca nada ainda Tá bom? É tipo um arpejo Tipo um instrumento com arpejo Tipo um instrumento com arpejo Tipo um instrumento com arpejo Ok, semplicito Ok, semplicito Ok, semplicito Ok, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá para aí ok, não continua... já entrou logo o diveta e aflouca de que ficou com o carro que tá aqui viu cada um feliz senhor dele o leu do e de manetailor de flocos e que ficou com a boca tanguia a gente aqui olha ok, não ponha nos instrumentos lição então no mês de clãs arpejos Ok, este é de cima, vou entrar um bocadinho desse bagulho, ok, já temos. Um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho. Um bocadinho do nosso trabalho, ele é um bocadinho desse bagulho, né? E aí faltaram oito minutos, 10 horas, não tem fim de acusar, não tem que terminar o outro dia. Lissandro, de meia na época, eu sou que na live de cada uma, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 criando música criando música do início e agora ele não tem essa vida na vida daquela página quando o que eu tô tudo também está estalando que ele vai ficar na página ok eu sou por checa de início foi a gente não faz uma hora então ela sempre falta 15 minutos para não fazer duas horas de lá e também não tem continua sábado ok não tem termina al sábado não fazemos que o outro ok agora eu tenho um parte igual de cima também que a guitarra que está no fundo ok tipo cumpanhas Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok 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 Ok, ok, ok Ok, ok, ok 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 Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok 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 para uma família que eu estava e quem que está amanhãs e é um grande abraço na bolha estoura mesmo quando eu estou lhe comente sempre tem que reagir coisa foi campeão e que luta vez que eu fazia aqui no primeiro vez segunda vez que ele terceiro vez saturno campeão e simão flã e com vídeo aula um que lhe conviveu aula e simplesmente e para mim isso que está na e fãs de alguns sós tem essa uma aquela quatro minutos que tá ouviu três ou dois me quer que o treco não foi música não isso é que que foi mentira a mandrana e sandaluzia é uma grande mentira é muito mais tempo e que lhe vamos aqui a fazer o que nós aqui está feito e nada bem reproduzimos já tem tempo que leva para fazer na que sabe quando terminar o dia domingo agora imagina o põe cria um cena tudo de início de começo e que vem torna um produto assim um produto hoje e que tem que tá eu puxa a cabeça por vida então hoje é muita coisa muita coisa então e e sempre um respeito e esforço de tudo artista mesmo que eu gostei de música acredita fazer um esforço do caraças que faz aqui o que está fazendo então e o que gosta tudo bem mas que acabou de ter moral e acabou de ser presa coisa respeita-se esforço mantém é que sabe não é que sabe que é o papai eu sei que eu tenho que eu costumava se vim na surga mas que a gente está junto mas que a gente está junto mas que a gente está com a milícia não está com o fute-fute mas que a gente está dormindo e está com o que está barba agora então por isso eu respeito tudo o trabalho de artistas não só na música na qualquer tipo de área qualquer artista eu respeito para a mulher está fazendo um esforço do cara nem a copiar anos um produto aqui e e claro que eu consigo agarrar a mulher outra força foi nota fosse para agarrar anos mas alves novo alves está cá liga ter a casinha mas pronto eu sou sempre que morreu e chancar a amor e a mim estava pequeno e mais também vá eu sei que é direito um grande abraço para o antonio se junto dios conosco tudo ok vá gozo eu vou e um beijo obriga